Para você ligado na Globo, o som do estádio está bom, as duas torcidas agitadas, enfrenta o adversário duro, com todo o apoio do torcedor, é portanto um jogo que promete muito. Bola em jogo para você ligado na Globo. Juliano Maicon Piuri Alberto Boa bola na chance do gol! O time é na Globo, aqui é a emoção. Sadia, peito de frango, seu dia a dia mais saudável. Maicon, faz o passe mais longo e foi bom o passe. Faz o cruzado, toque de cabeçada! E o gol! 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 E ele cabeceia, agora vem venenosa, um toque sutil de cabeça para o fundo do gol! 1 a 0 Isso obriga Aí atacar mais né Vai ter que sair mais pro jogo né Agora vai ter que mudar inclusive a postura É importante manter a organização defensiva Mas vai assumir o risco Tem que tentar sair pra empatar o jogo Chegou perigosamente Gol Eu não canso de repetir Caio que o futebol, desde sempre e acho que até sempre, tem alguns lances que mudam completamente a história do futebol. A partida tá equilibrada, tá disputada Um gol, um time dá uma desarmada Perde um pouco o foco O outro se engrandece, faz o 2 a 0 Agora buscar, vai ser uma luta Vai ser difícil Vai ser muito mais difícil Porque você naturalmente se desorganiza e dá espaços pro adversário Sentiu mesmo o back Faz o catch Afasta, joga pra longe Foi boa a bola hein Movimentação foi feita Gil Saiu jogando lá pelo lado direito Aí o domínio feito com o Yuri Alberto Ideia boa, execução menos boa Bola lançada lá pro campo de ataque Baikon Dois a zero E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Foi falta em cima dele Vai se mexendo, vai buscando espaço Tem que encarar a marcação Ameaçou dar uma gingadinha ali Limpou, dá até pra riscar o chute Piuri Alberto Vai levando o time pro campo de ataque Vai ter mais uma vez A chance do gol E ele Vai ter feito melhor esse chute né Vai ter feito melhor Não sei se ele ia ser caído Ele ia ser travado se ele batesse no chão Se ele batesse no alto Na direção do gol Ele pegou muito mal na bola Ele tinha que ter virado um pouco o pé pra direção do gol Aí o Romero Olha pra área Juliano Chega bem de ladrão ali Falta marcada Vai na base do lançamento Botou na frente E o lance individual Claro Sempre uma opção boa Juliano Toca a bola na direita Toca a bola na frente Olha que boa A bola na frente 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 3 a 0 no placar O meio campo está jogando muito à vontade Está tendo liberdade para levantar a cabeça e servir o atacante Precisa diminuir a marcação O Caio é uma combinação mortal com o time de adversário Não marca o passe e chegou perigosamente Defesa espetacular do goleiro Cabeçado GOOOOOOOL Que força Aí foi o improviso GOLAÇO Assim, golaço no sentido da execução, do jeito que ela vem, o tapa que ele dá, onde ela entra Que passe, que gramado, que batida na mão Você viu que ela ainda dá uma puladinha É, pô, foi um golaço mesmo, golaço, golaço Passa de 40 minutos o segundo tempo Ele marca a falta Roger Guedes GOLAÇO Jogou bola lá frente Joga longa lá para o campo de ataque Agora foi uma na base da bola esticada E o árbitro aqui